Fala galera, tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem. Galerinha, trazendo mais uma plataforma de mineração aí pra gente tá testando, tá ok? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu peço a colaboração de vocês, um like, pessoal, pra fortalecer o canal. Se você não for inscrito, se inscreva também, galera, dá aquela força aí, você caiu de paraquedas aí, se inscreva, vocês sempre terão novidades aí do canal, tá ok? Galerinha, eu vou estar falando de uma plataforma de mineração aqui pra gente tá ganhando Litecoin, tá ok? Não, Vitoches, galera. Então eu vou estar me retirando aqui e vou estar compartilhando a telinha do PC com vocês. Bora! Pronto, galera. Já tô aqui agora com vocês, podem ver na frente aqui na telinha, do computador. Vocês vão clicar com o botão direito, tá? Caso vocês não entendam inglês, vamos traduzir para português. Aqui tá, mini Litecoin com facilidade, galera. Pode estar vendo aqui algumas perguntas e respostas aqui, né? As mais básicas, necessárias pra gente não se tornar esse vídeo muito longo e prolongado, galerinha. Como eu começo? Como eu começo, né? Cadastro fornecendo endereço. Então você vai lá na sua carteira, a primeira coisa que você vai fazer, na Coinbase, na Binance, na Novadax, você vai lá e te correm e copia o seu endereço, a primeira coisa. Vamos ver aqui o que tem mais de importante aqui. Quanto eu posso ganhar sem investimento, galera? Você pode gerar 0.001 de LTC todos os dias sem nenhum tipo de investimento, tá? Posso solicitar saque sem fazer depósito? Ah, vamos ver agora, galera, se paga no frio ou não. Para solicitar um saque, você precisa depositar pelo menos uma vez. Então, galera, ela não paga no frio, tá? A galera que tá pensando que paga, ela não paga no frio. Você, no mínimo, tem que fazer um depósito pra poder, tá? Fazer algum saque aí. Quanto tempo leva pra sacar um dinheiro e um depósito? Vamos ver aqui. Um 60 minutos retirado e processado de 20 em 24 horas, galera. É isso, galerinha. Vocês aqui, qualquer coisa, se tiver qualquer tipo de dúvida, vocês leiam ali aquelas perguntas frequentes, tá? Vai estar ajudando muito vocês, tá? É que não precisa, pra vocês estarem começando a mineração, eles não precisam, tá? Vocês vão aqui, ó. Por exemplo, vou, deixa eu retornar novamente aqui, vamos iniciar aqui, ó. Vou copiar o meu endereço lá da minha carteira, né? Já copiei já, já fui lá na Coinbase, tô usando a Coinbase. E você que não tem carteira digital, vou estar colocando o link aí, o link aí na descrição da Coinbase pra vocês poderem estar fazendo o cadastro bem rápido, bem simples lá. Vamos começar a mineração, galera. Vamos entrar dentro da plataforma já minerando, já, tá ok? Tá lento, manivela. Aproveitando aí que tá essa manivela, deixa um like aí, pessoal. E também é muito importante, quando você for se inscrever também, ative o sininho de notificação. Vocês ativando o sininho de notificação, o YouTube, toda vez que houver conteúdo, vídeo novo, e ele irá notificar todos vocês aí. Galera, já tô aqui dentro do layout da plataforma, layout muito bonito, né? Muito top mesmo. Vocês podem ver que o meu balanço já tá começando a minerar aqui, tá? Vou clicar com o botão direito aqui, vamos traduzir para português. Lembrando também, galera, o link vai tá aí, desta plataforma de mineração, na descrição, ou nos primeiros comentários fixos, ó. Aqui, ó, tem o valor atual aqui, o valor em dólar. Tá, galera? E tem o equilíbrio aqui em LTC. Bem bacana, né? Não tem nenhuma referência ainda, né? Aqui, se vocês quiserem fazer um depósito, antes de vocês fizerem qualquer depósito, galera, quiserem correr esse risco aí, por conta de vocês, vocês procurem, tá? Se informar muito, tá? Sobre a mineradora antes de fazer qualquer tipo de depósito. Aqui tem a retirada, vamos acessar a retirada, né? No princípio, eu também não tenho nenhuma retirada, também não tenho nenhum referido. Aqui tem o suporte deles, caso vocês queiram, pessoal, tá? Tá querendo fazer algum tipo de investimento aí, algum contato com eles. Pessoal, é basicamente isso aí. Não tenho muito o que falar sobre esta mineradora. Ela é padrão como todas as outras, né? Mesma coisa, uma ou outra muda lá o cadastro, né? Umas vocês boem o endereço, outras vocês põem o e-mail, põem o nome, põem o link, um monte de coisa. Essa é de uma forma bem simples. Agora, vamos estar testando para ver se ela realmente vai pagar e quanto tempo ela vai pagar. Então, caso vocês queiram fazer um depósito, eu indico para vocês não fazerem, tá? Deixa que o canal aqui faz ou outros responsáveis de canais, pessoal. Na verdade, a gente acaba sendo patrocinado aqui, né? Que outras plataformas a gente ganha, a gente pega de outro e investe aqui. Você, caso você tenha aquele dinheirinho que não vai interferir no seu dia a dia, tá? E você quiser investir, invista, tá? Mas não pegue aquele dinheiro de compromisso, né? No dia a dia, de pagar uma conta, de pagar uma luz, galera. Então é isso, meus amigos. O que eu tinha para falar é isso aí, tá? Aqui tem uma calculadora também, vocês veem aqui, dê uma olhada também. Vocês vão ver a quantidade de THS aqui que vocês vão estar depositando e vão ver o quanto vocês vão estar ganhando aqui, tá? Galerinha, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se vocês curtiram esse vídeo aí, deixa aquele like, se inscreva no canal caso não sejam inscritos, pessoal. E ative também o sininho de notificação, é muito importante para vocês não perderem nenhuma novidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.